Música 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 Encontramos o Superdzol aqui galera, acho que é assim Estamos na frente do Masp aqui Não conhecido Masp aqui em São Paulo Mostrou pra galera aí Pokémon agora é mais só pra Vou falar que tem mesmo que level baixo assim, só vai conseguir pegar level alto só depois de depois do level 15, 10, 15 level 20 Pegar mais pra upar também Eita, não ficou não Tempo a estreia aqui hoje, tá abril ao mesmo tempo Agora tá difícil aí Hum Vou dar uma doete Ó acertei Freti Saudade daquela topada lá né Na final da minha Rota Hacking Os caras dizem né É, fala aí com fake GPS Vambora, pegamos Mais um aí Chamo um... Widow aqui né Sei lá, Widow Como é andando? Andando aqui ó Esse bicho aqui é muito importante Pra quem tá começando Que ele é fácil de upar, fácil de achar E... Cada doze e doce dele você evolui É, a galera que tinha começando Espera pra evoluir os Pokémon Toda de uma vez Usando o Luke Egg aí galera Aí pegamos Já era aqui Vamos ver como tá aqui esse E aí Pede desculpa aí galera Se a gente estiver colocando alguma coisa aí É... Alguma improvisation aqui Pra poder trazer pra vocês A experiência aqui Da Avenida Paulista Pegando Pokébons aí ó Ó O Carlos ele tá com o Vaporeon 1412 Leva 19 né Se ele morar aqui na Avenida Paulista Não é receitão cara Tem sonora aí galera Tem que ter muito que não fazer É 19 já Mas agora vamos fazer A gente pega aqui Pega aqui Aqui não passa carro não né Não É... Vamos usar a vida da Brigadeira Ok? Peguei Acho que eu não consegui Peguei Não De baixo Ah peguei Conseguei Aqui vai Por novo No pé dela Aí Aí você vai aí Oi É fácil pegar quando tá level baixo assim? É... Mais ou menos Pega level baixo é fácil mesmo É... Pra quem tá lá baixo Lega pesado Pega Pige aí Caterpile E o Eagle aí E o quanto de uma vez aí Pega muito E daí depois Depois você começa a achar Você acha bastante Mas aí tá level alto É... Você gasta muito cara Olha lá galera Só que eu achei essa aqui ó A gente não pegou Oi? A gente não pegou aqui né Olha o gol dele Pegar? É... Mandando Mandando só o correr aí É... A gente deveria jogar bala curvada Surveu A gente tá aqui Tá na frente da Rafa É não ainda né? É... A trilha sonora ainda é nossa não galera É o pessoal aqui As artistas de rua aqui Que tiram o Domingão aí pra vir aqui Alegra A Avenida da Paulista É... Tem uma seta artesanata Agora vai zoom aí ó Beleza Aí sim hein Aí sim hein Tá lembrando pra galera Que aqui Da Paulista Da Pirapuera É um dos melhores pontos do Brasil Aí por enquanto Pra pegar os Pokémon hein galera Peraí É... O melhor Pokémon do jogo aqui Pitch Louco Entendeu? Ok Não acertei agora né A gente vai pegar Tá na treinada Cadê o Mouse? Vou colocar aí O Mouse aqui O Mouse aqui galera Vou colocar aí pra pegar os Pokémon deles Oi Peraí Correu pra carai Hã? Correu pra carai aqui Beleza Vamos... Esperar que a gente volta aí galera Com mais algum progresso aí Ó galera Encontramos aqui a... O que é o nome desse aqui? Não esqueci Estaril Estaril Acho que é isso Doze franquinhas Só pra upar mesmo né Pode ver no fundo aí galera Ó Tem um tempo fechou aqui já Tá esfriando Tá meio doido hoje aqui em São Paulo Friou a calor de manhã Um sol do caramba E hoje ali galera Tem ó frio aqui já Tá osso Tá foda Pegar um gripe aqui galera Pegar um pouco Pegar um pouco aí É Vai fazer uma coisa Vai pegar no PC aí É É É É É É É Aqui galera E aí, na Vida Paulista, de domingo, tem pra todos os cursos aí, galera. Só não fomos na show rock ainda, mas é bom que eu acho rock aí. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que a galera tá abrazada aqui na Paulista. Parece um IV, parece um IV. É, IV aí, vamos ver a IV. Acho que o esquema de colocar o nome na IV lá não tem mais como, não. É, se você não estiver escutando o nosso áudio aí, ó, fica com o vídeo aí. O áudio até tens. Caralho. É. Ninguém vai me explicar nada desse jeito, não. É, galera, o importante é que eu tô fazendo a imagem aqui, porque o som fica meio prejudicado, porque aqui é muito barulho, mas tem que nem direto do barulho assim, mas tem pra uma cara. Boa coisa aí. Boa, né? Corte. Corte? Corte. Vamos lá. Ah, aqui é top jogar, hein, cara. Aqui deve ficar o dia Paulista. O ideal é vir de domingo, né? Domingo é que é o bom, a vida é fechada aí, ó, vem sem perigo nenhum. Tem bastante policiamento aqui, hein, galera? Tem que, acho que é um melhor, não é um melhorante não, é um conflito. O que trabalha aqui deve estar pegando Pokémon pra caralho, né? Ah, é, escritório, rendimento aqui na Paulista caiu aqui, cruz que a mente, galera.